Fala galera, aqui é o Sérgio Lopes Guitar Coach e nós estamos no terceiro vídeo da série Introdução ao Método Guitar Coach. E você hoje vai aprender 24 acordes para você tocar praticamente qualquer música. A ideia em si dessa aula não é ensinar os acordes, mas é ensinar como você lê o diagrama dos acordes para você conseguir aprender os 24 acordes. Entende? Você vai entender melhor quando eu for te mostrar no violão. Eu vou te dar o passo a passo para você conseguir fazer isso. Não se preocupe em aprender todos os acordes imediatamente, é um processo. Entende? O aprendizado ele sempre vai ser um processo. Então não se preocupe com isso. Então volta no vídeo, assiste ele de novo. Eu sei que isso não vai decorar bem rápido assim. Então volta e assiste sempre que você achar necessário. Beleza? Entenda cada detalhe. Peça atenção. Se você está assistindo no vídeo agora, meu, coloca o fone de ouvido. Fica num lugar extremamente focado para você entender cada detalhe. Absorver da melhor maneira possível para você aumentar as chances do seu aprendizado. Por que que o guitar coach, por que que o treinamento do guitar coach ele é tão sensacional? Porque eu, Sérgio, não acredito na melhor absorção do conteúdo se você não teve uma noite de sono boa. Sim. Eu não acredito na melhor absorção de um conteúdo se você não se alimentou bem. Eu não acredito nisso. É claro, é claro que a ideia é você potencializar ao máximo. É por isso que eu não acredito. Então o que eu estou querendo dizer para você? Que é um processo. Entender o processo e segui-lo é extremamente importante. Foco também é importante. Então faça isso. Beleza? E eu sei que toda vez que você vai pegar uma música, você entra lá num programa de cifras, digita a música que você quer e você olha uma nota que você não tem ideia de como fazer. Você até se confunde em como fazer e você acaba desistindo. Você deixa de lado porque você não consegue executar ela. Então eu vou te ensinar o passo a passo para você conseguir fazer ela. Beleza? Ah! E eu vou te passar algumas dicas para você aprender a fazer a pestana. Então vai ser alguns macetezinhos que vai te dar uma ajuda para fazer a pestana. Beleza? Então bora para o violão? Então é isso aí. Partiu o violão. Pessoal, eu vou ensinar hoje para vocês como ler o diagrama de cifras. Então a gente vai colocar um passo a passo aqui e nós vamos iniciar com o seguinte. Nós vamos iniciar com a nota Dó, tá? O shape que eu quero que vocês aprendam é o shape de Dó, no caso, tá? Que seria esse acorde aqui, que aí vocês estão vendo já o diagrama na sua tela, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o diagrama, ele é uma reprodução exata do shape que você precisa fazer no violão. Então, eu gosto desse perfil de diagrama colorido aqui, porque ele deixa bem claro e bem nítido o que você tem que fazer. Então, se você pegar e olhar aqui, o número 1 representa o seu dedo indicador, o número 2 o dedo no meio, o número 3 o dedo anelar e o número 4 é o lindinho. Quando tiver uma seta, uma barra na casa, ele está representando que você precisa fazer uma pestana, tá bom? Bom, esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é você observar qual é a casa que são essas casinhas aqui, dessas divisões, tá? Qual é a casa e qual é a corda que você precisa bater e apertar no caso. A casa e a corda, como que você vai ler isso? No diagrama, da sua direita para a esquerda, a primeira linha na direita, ela representa a corda Mi, que é essa corda mais agudinha aqui, mais aguda. Então, da direita para a esquerda, no diagrama, você vai contar. Então, corda 1, corda 2, corda 3, corda 4, 5 e 6. E o inverso também é verdade. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5. Essa é a primeira coisa. Então, no caso do Dó, ele está falando. Na casa número 1, que é essa aqui, o dedo indicador, você vai apertar a corda número 2, que é a corda 5. Apertou. Ok. Aí ele fala. Na casa número 2, que é essa aqui, casa número 2. Na corda número 1, 2, 3, 4, 4, dedo número 2, que é o dedo do meio. E na casa número 3, corda número 5, o anelar. Repara que no Dó, na corda Mi aqui em cima, ele tem um X, bem aqui no diagrama. Lá na parte esquerda do diagrama tem um X. Ele está falando que você não pode bater essa nota aqui com a mão direita. Então, no caso, vamos fazer isso daqui. Você não pode tocar a corda Mi, porque vai mudar a característica da nota. Então, até que dando continuidade. Você vai reparar que nesse diagrama, ele tem lá embaixo o 0, o 1, o 0, o 2 e o 3. Ele está falando, até que de uma forma de tablatura, qual é a característica da nota. Então, ele está falando que a corda Mi e a corda Sol, você tem que deixá-la solta. Então, ela tem que ficar solta. Então, você tem que bater ela solta. E aí, bater todas as notas. Então, o Dó ficaria assim. Basicamente, para você ler, o diagrama de cifra é isso. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ensinar para vocês dois shapes que vai te proporcionar tocar várias notas mesmo. que vai ser o shape de Fá e o shape de Si, ou de Lá menor. Então, vamos começar aqui pelo de Fá. Vou trocar o diagrama aqui. O shape de Fá, ele é o seguinte. É isso daqui, ó. E esse é o shape de Fá. Está na tela. Está vendo que o número 1, que está em azulzinho aqui, ele está bem grandão, pegando todas as cordas. É exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa pressionar todas as cordas. E como prometido, eu ia comentar com você algumas sacadinhas para você conseguir fazer pestana. Eu fiz um vídeo de 30 dicas. Eu também falo sobre isso. Então, dá uma olhada nele também. O ideal não é você pegar e deixar o seu dedo literalmente reto assim. assim no cálculo. É você virar ele um pouquinho para a esquerda. Porque ele vai te dar força. Então, não necessariamente você precisa estar reto assim. Você pode fazer isso aqui. Virar um pouquinho para a esquerda. Isso automaticamente vai te dar uma ajuda. Por quê? Você vai conseguir colocar os outros dedos também. Se você estiver assim, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, vira para a esquerda. Bom, por que eu quero que vocês aprendam esse shape e o shape de C? Porque ele vai te proporcionar usar praticamente o braço inteiro. Então, aqui nós estamos fazendo o Fá. Se você subir um tom, que seriam duas casas, se você subir um tom, você vai ter o Sol. Se você fazer isso de novo, você vai ter o Lá. Se você fizer isso de novo, aqui a gente está no Lá, você vai ter o Si. Olha que legal. Primeiro, até uma curiosidade aqui. Esse acorde aqui é o mesmo que esse. Que seria o Mi. É o mesmo shape do Fá. A diferença é que o Mi aqui que a gente está fazendo, a pestana, nós estamos usando a pestana do violão. Entende? Então, aqui, existe uma pestana, que é exatamente essa daqui. Existe a pestana. A diferença aqui é não somos nós que estamos executando ela. Aqui, nós precisamos executar ela. Então, a gente anula essa para colocar o dedo aqui. Esse shape aqui, você pode reparar, esse desenho aqui é o mesmo. A diferença que a gente faz com dedos diferentes. No vídeo anterior, eu ensinei esse acorde para você, que é o Mi maior. Aqui é o Fá. O que eu quero que você entenda é o que você vai fazer. Você faz o Fá, se você tirar o dedo do meio, você vai ter uma nota menor. Fá menor. Se você colocar de novo no mesmo lugar, você vai ter o Fá maior. Logo, se você subir um tom, seriam duas casas, não esquece, duas casas, você vai ter um Sol. se você tirar o dedo do meio, Sol menor. E se você repetir isso de novo, Fá, desculpa, Lá. Lá maior, Lá menor. Lá maior, Lá menor. Si. Si. Maior. Si. Menor. Ah, Sérgio, mas é difícil fazer isso. Essa é a ideia. Eu quero que você inicie fazendo isso, porque você vai criar uma força excelente para executar isso. Então, se você conseguir pegar isso daqui, você vai conseguir aumentar a quantidade de notas que você faz. Então, você vai ter Mi maior, Mi menor. Fá maior, Fá menor. Sol, Sol menor. Lá, Lá menor. Si. Si menor. Ok? Beleza. Agora, no mesmo shape de Lá menor, com a mesma característica, está vendo aqui? Nós estamos usando o Lá menor. Se eu subir um tom, eu preciso colocar eu preciso colocar a pestana. Se a gente subir um tom de Lá menor, subir um tom, nós estamos em Si. No caso aqui, seria Si menor. E o mesmo princípio é verdade. Si menor. Lembrando que Si não tem sustenido. Então, nós não vamos fazer Si sustenido. Não, não existe. Seria Si Dó menor. Ok? Só que nós estamos pulando meio tom aqui nesse caso. É claro que eu vou explicar com isso com mais detalhe para você ir mais para frente. Mas a ideia é que você, se você for executar isso, que você entenda que o shape você pode usar ele no braço inteiro e que você use diagramas de cifras para te auxiliar nisso que você está fazendo. Ok? Essa é a ideia. Si, Dó menor. Se a gente subir um tom Ré menor. Se a gente subir mais um tom Mi menor. Ok? E o oposto também é verdade. Se a gente fizer o Lá maior aqui, se a gente subir um tom a gente tem o Si maior. Se a gente subir meio tom aqui, Dó maior. Ré maior. Mi maior. Ok? É difícil de fazer? É simples? Sim, também é simples. Mas é difícil. Por que eu passei esse shape para você? Porque ele é um shape que vai te proporcionar muitas coisas. Então, se esforce, coloca como meta pegar esses dois shapes. Esse shape, maior ou menor, e esse shape, maior, menor no caso, e menor. Ok? Essa é a ideia. que nós concluímos aqui. Nós aprendemos a ler o diagrama, certo? E aprender um shape que é extremamente usado e vai te ajudar muito a evoluir musicalmente de zero. Ok? No próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês acordes com sétima, que vai melhorar o teu som. Tá? E eu quero que vocês entendam uma coisa. É simples, mas não é fácil. Então, esse primeiro momento, os acordes que você está fazendo, eles vão ter uma dificuldade altíssima. Então, não se preocupe, mas se preocupe na evolução contínua. Ok? E no próximo vídeo, eu vou te ensinar os acordes com o set. Tamo junto, pessoal. E aí, curtiu? É extremamente simples. Aplique isso consistentemente. Ficou com dúvida? Volta no vídeo e assiste de novo. E se você não sabe o que fazer com a mão direita, o que você faz? Você aprende o acorde com a mão esquerda, então vai lá, um, dedo, um, dedo, dois, três, três, na casa um, casa dois, tal, tudo mais. O que você faz? Com a mão direita, você bate um, dois, três, quatro. respeitando o diagrama. Então, se tem que bater uma corda e tem que deixar de bater outra, respeita, beleza? Aí você bate um, dois, três, quatro e você vai fazer um tempo de... um... com quatro tempos, tá? E aí você inicia a troca de nota. Lembrando, 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 eu vou te ensinar acordes com sétima. Vai dar uma sonoridade bem legal para os seus acordes e para as suas músicas. dando até a possibilidade de você criar suas próprias músicas. Então, é isso aí. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. E se você curtiu, me... dá um like, comenta. E se você não curtiu,